Estou aqui na Praça dos Imigrantes, Ouro Preto, Oeste e Ondônio, que vocês estão vendo aqui. Ah, meu Deus. Mostra a Praça dos Imigrantes, sim. Rapaz, não é, rapaz? É um protesto, protesto. A Câmara do Vereador quer transformar essa praça num estacionamento. Ah, meu velho, mas precisa de quê? Precisa de manutenção? Tudo precisa de manutenção. Olha, isso aqui, ó, ó. Isso aqui, ó. Isso é o que fizeram de uma castanheira, ó. Vê, Ben? Então, eles querem transformar num... Num posse. Isso aqui foi criado pelo Expedito Rafael, rapaz. Expedito Gói Rafael. Tá aqui, ó, que mostra os primeiros, é, chama-se a Praça dos Imigrantes. Lá em Juara, quando eu estava em Juara, lá tem uma praça lá, em 81 eu estive lá. 81, 82. É uma praça, era só uma rotatória, agora virou bonita. Também, é, aqui, ó. Só que lá é uma praça definitiva, cara. Aqui, eles querem transformar essa relíquia aqui, ó, num... Nenhuma... Aqui tá meu protesto, ó, meu protesto aqui. Ah, meu velho, mostra meu protesto aqui, ó. Ó, olha que coisa aqui, ó. Não pode transformar numa praça pioneira, num estacionamento. Pra ser praça de estacionamento, é o seguinte. Pra ser uma praça de estacionamento, né? Gente, é só mandar os carros encostar aqui, não precisa mexer em nada. Não precisa mexer em nada. Faz só a entrada e saída, né? Faz só a entrada e saída. E... E pronto, e acabou. Não precisa mais mexer em mais nada, não, rapaz. Quer cortar tudo isso aqui, regaçar tudo. Apesar de já estar aqui meio abandonadona, entendeu? Isso aqui era bem cuidadinho, rapaz. Mas... Mais de metro e meio de espessura, de grossura, esse pau aqui, ó. Né? Aí, ó. Conta a história. História, tá vendo aí? Ai, meu Deus. Conta a história aí. Então, está aqui a praça, né? Dos imigrantes de Ouro Preto do West Rondônia. Criado em 83 pelo doutor Expedito Rafael Gói de Sipira. Aí, ó. A manutenção que eu fiz fazer aqui, ó. Ó. Encheu aqui de coisa pra manutenção. Esse aqui foi o cara que fez isso aqui em Tailô. Entalhou isso aqui, ó. Já... Não tem nem cabelo, mas cabelo não estraga não, cara. O que estraga é os nossos ossos que derretem. Então, está aqui, ó. É grande, é grande aqui. Estacionamento negativo, cara. Estacionamento pra quê? Não tem cabelo pra quê? Não, rapaz. Ouro Preto não tem isto, isso tudo não, cara. Ô, meu Deus do céu. Pra quê estacionamento? Estacionamento daqui. Meu processo é meu protesto. Ah, meu velho. Você está protestando. Eu sou um fundador aqui em Ouro Preto, rapaz. Eu tenho o direito de me protestar, tá? Sou do fundador. E não aceito, não. Aqui, ó. Eu cortava de machado que chegou pra cá. Não tinha uma torceia, não, cara. A minha chácara lá que eu comprei, que eu comprei lá. Ah, é o cara cortando motosserra aqui, o pau aqui, ó. Pioneiro. Eu mesmo que eu vim pra cá, pra mim a chácara que foi, quando eu vim pra cá, eu fico pra cá bem. Eu quero, era novo, né? Comprei a chácara aqui em 94. Eu derrubei ela tudo no machado assim, ó. Depois que eu fui no Buriti fazer uma transmissão de máquina lá pro Nerd Dallan. E do Pedro lá, do pessoal lá do Dallan, que comprei o motosserra lá, usado lá. Que acabei de cortar, mas o mar e era tudo aqui, ó. E tá. Tchau, tchau. 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 Tchau.